Item 18. Processo 48.500.31.14.2017.53. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica Telespires S.A., a CHTP, com vistas ao ressarcimento referente à implantação do Serviço Ancillar de Sistema Especial de Proteção na Usina Hidrelétrica Telespires, o relator diretor Tiago de Barras Correia, para o item 1, pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de número 2, de 2011, da UHE Telespires, regula a exploração do potencial de energia hidráulica denominado UHE Telespires, bem como a exploração das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito da usina. Em 16 de maio de 2017, a CHTP solicitou o ressarcimento dos custos correspondentes à implantação do Serviço Ancillar de Sistema Especial de Proteção para a prestação de serviço ancillar exigido pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, e complementou as informações relativas aos valores empregados no dia 1 de novembro de 2017. Em 16 de maio de 2017, a CRG analisou o pleito de ressarcimento e encaminhou à manifestação do agente o valor a ser reconhecido pela ANEL para fim de ressarcimento dos custos de implantação do CEP. Em 20 de novembro de 2017, a concessionária apresentou manifestação acerca da análise da CRG relativa ao seu pleito de ressarcimento. E no dia 7 de novembro de 2018, a CRG, diante da manifestação da CHTP, reavaliou o valor dos custos incorridos na implantação do serviço ancillar da CEP, da UHE Telespires, e o processo veio à minha relatoria no dia 12 de março de 2018. Passa a palavra ao senhor Carlos José Ferreira, que falará em nome da CHTP. Bom dia a todos, senhores diretores. Gostaria de trazer, primeiramente, Telespires como sendo uma das maiores em termos de energia e em termos de investimento do país, porém com uma das menores tarifas da época da concessão. Nós participamos do contrato da concessão de 2010, assinando um contrato em 2011 de concessão, onde fizemos um contrato turn-key para todos os fornecimentos. Nesse momento, não tinha previsão de um CEP, que veio em 2013 com a solicitação do ONS, sendo que em 2014 já deveria estar pronto para início das operações. Então, nós entramos com o pedido. Inicialmente, em 20 de 12, foi concedido 584. Fizemos uma reunião de balizamento. Em 7 do 3, o valor foi revisto para 766. Gostaria de explorar, primeiramente, a questão dos critérios de análise dos valores desse componente, onde a CHTP considera como seus critérios os valores dos contratos e as notas fiscais dos serviços que foram prestados para a instalação do CEP. E a NEO usa, para análise desse valor, o seu banco de preço através da tabela número 3, que está aqui apresentada. Bom, com relação à questão dos valores, eu gostaria de citar alguns pontos de divergência entre as duas metodologias. A primeira dela, através do contrato de fornecimento Terniki da usina, nós, quando fazemos o aditamento de um fornecimento, que foi o caso, ele é colocado em duas parcelas. Uma é retroagida a 2010 como valor básico, e a outra é um valor complementar, que traz o valor para o momento do pagamento através de uma fatura complementar. No caso da análise da SRG, ela considerou somente a fatura apresentada com os valores básicos, não considerando a fatura complementar estabelecida no contrato EPC. Com relação também à questão dos equipamentos, quando nós fizemos a tomada de preço com a Voit, por questões de garantia contratual, inicialmente foi apresentado a proposta de R$ 2.195.000,00, que após várias negociações e solicitação de abertura de preço, nós conseguimos trazer para valores bem menores, assumindo separadamente os cabos, para ficar o preço cada vez mais compatível com o que nós queríamos. Na mesma maneira, a montagem teve que ser contratada separada, e a empresa fez uma tomada de preço ampla, pegando dentro de todos os proponentes aquele que apresentava o menor valor. Também teve que ser feita em duas etapas, porque durante o processo de montagem, a ONS reviu parte do requisito de projeto, requisitando que fossem lançados os cabos complementares. Bom, aí fazendo uma análise, nós trouxemos o valor inicial de R$ 3.308,00 para R$ 2.452,00, que é o que foi solicitado, sabendo que dentro desse valor não estão todos os valores, mas somente o fornecimento de terceiros. Alguns valores como fiscalização, engenheiro de proprietário, gerenciamento da própria CHTP, não estão incluídos no processo. Com isso, nós obtivemos uma economia real de 25%. Analisando a tabela número 3 da ANEL, a gente pode citar, por exemplo, que foram retirados dos valores apresentados pela CHTP, através de contratos notos fiscais, os valores da componente do equipamento, alguns como, por exemplo, engenharia, como supervisão e montagem de fábrica. Eu gostaria de destacar aqui um ponto que, apesar desses valores terem sido apresentados abertos para SRG, ele é um valor fechado do equipamento, porque podemos dar o exemplo de um veículo. O veículo tem a componente de preço dele, composta pelos custos dos diretores, do pessoal de inspeção, dos valores das peças, mas quando a gente paga o carro, a gente paga o valor completo, onde se incluem todas as componentes de custo, da engenharia e de custo do produto. O CEP, que é um sistema especial de proteção, ele não é de prateleira, ele tem que ser desenvolvido pelo fornecedor. E assim foi feito. Quando fizemos a solicitação desse produto, através dos requisitos informados pelo ONS, a engenharia da Voit teve que trabalhar para desenvolver esse produto, buscar componentes importados, fazer posteriormente a montagem desses painéis em fábrica, fazer as inspeções, fazer todo o procedimento para mandar para a usina, para depois ele ser instalado e comissionado. Bom, então a gente precisa considerar todos esses valores, inclusive os impostos que estão nas notas fiscais. Só fazendo um destaque dentro desse modelo de tabela de ressarcimento que a SRG usou, a gente entende que esse modelo, apesar de nós não termos tido acesso a como ele foi montado, de onde saíram esses percentuais, como foi composto, a gente entende que talvez ele seja adequado para uma subestação, para uma linha, dependendo das bases que o formaram, mas ele não é adequado para se fazer referência a um equipamento específico, especificamente a questão do CEP, porque ele traz percentuais que não condizem com os valores de mercado que nós encontramos. E nesse ponto eu gostaria de destacar a questão que pesa mais nesse valor da análise da SRG, que é justamente os valores de montagem, onde nós contratamos a empresa que deu o menor preço, que foi a EBI, que ficou nos valores finais de R$ 1,065,000. E na tabela de referência, esse valor está em torno de R$ 45.000. Só para a gente ter uma ideia do absurdo desses valores de R$ 45.000, a equipe de montagem, que é uma equipe que veio externa de outros locais, porque a usina é isolada, a gente pode compor ela de 18 técnicos, que são encarregados, engenheiros, montadores, eletricistas de potência, que ficaram praticamente três meses na usina fazendo a passagem de cabos. A gente tem a ligação dos equipamentos da usina com a subestação, da sala de controle com os disjuntores para fazer toda essa parte, que passa em canaletas, que dá mais ou menos aí, foram passados inicialmente 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros de cabos para vários dos equipamentos. A subestação é muito grande, é maior inclusive com a subestação de manobra. E depois teve que fazer uma complementação com a revisão solicitada pela ONS. Além da própria montagem dos equipamentos, instalação e comissionamento dentro da sala de controle. Então, esse valor aí tem também alimentação, os equipamentos, por exemplo, guindaste para montagem, a gente tem o ônibus que transportava os funcionários, tem os veículos de apoio, tinha um container almoxarifado, ferramentas, insumos, EPI, uniforme, etc. Uma estrutura muito grande para fazer essa montagem. Só a locação de um ônibus nesse local ficaria nesses 45 mil que está sendo apontado nessa tabela de referência. Então, isso a gente, desconsiderando todos os outros meses, 45 mil ao mês, e todos os outros meses em que esse ônibus foi colocado, todos os demais equipamentos, equipe técnica, refeição, hospedagem, também tudo estaria sendo desconsiderado dentro, usando-se essa tabela de referência. Bom, então, por esses motivos, gostaria também de frisar o seguinte, que nós colocamos à disposição da SRG toda a documentação comprobatória, seja ela os ofícios do ONS, as reuniões de projeto, os requisitos de projeto, os projetos realizados, os contratos, as notas fiscais, tanto as principais quanto as complementares. Então, é incontroverso toda a comprovação, tanto do serviço, quanto dos gastos incorridos. Bom, e os motivos que sustentam esse pedido, então, é que a demanda do CEP foi recebida somente depois de assinado o contrato de concessão e de fornecimento. As condições foram impostas pelo operador, não por telespires. O equipamento foi, de fato, oferecido pela Voit dentro de um contrato EPC com essas condições específicas de faturamento em duas faturas. Então, as duas devem ser consideradas. A CHTP conseguiu um desconto em escala de 25% nesse valor, que deve tornar esse CEP de CHTP um dos menores valores de mercado, se a gente comparar com outros que vocês devem estar analisando aí. A montagem envolveu um efetivo grande de recursos, de equipamentos e mão de obra. A NEL desconsiderou, então, alguns valores de fábrica que não podem ser desconsiderados, porque eles fazem preço, da engenharia de preço do produto. O valor de montagem estabelecido na tabela de referência não espelha a realidade e, infimamente, ela espelha o que, de fato, necessita ser gasto e, de fato, foi gasto. Todos os valores foram efetivamente comprovados através de documentos. Então, através do incontroverso da necessidade de implantação, do atendimento a tudo que foi solicitado e dos gastos efetivamente demonstrados, a CHTP vem solicitar que seja catado o seu pedido de resercimento no valor de R$ 2.452.000,00, tendo em vista os esforços despendidos para atender a solicitação da implantação do CEP, no menor prazo, no menor custo permitidos pelo mercado e a total impossibilidade de se desenvolver, fornecer e instalar como se for a um equivalente desse porte pelos valores que foram pré-aprovados. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do pleito formulado pela CHTP com o seu ressarcimento de R$ 2.163.000,00 relativos à implantação do CEP da usina hidrelétrica Telespiris em conformidade com os respectivos estudos do ONS. O amparo legal do pleito decorre da Lei nº 10.848, que previu que a comercialização de energia elétrica entre concessionários e permissionários autorizados, bem como o deixo com o consumidor do sistema interligado nacional, o SIM, deverá dispor, dentre outros, tratamento para os serviços ancillários de energia elétrica e para as restrições de transmissão. Os procedimentos para prestação e remuneração dos serviços ancillários no SIM, consta da resolução normativa 697, sendo que o serviço prestado pelo HTL Espíris está definido no inciso 7, artigo 2º, da referida norma. Enquanto a previsão de ressarcimento pela implantação de equipamentos para prestação de serviços ancillários está prevista no seu artigo 15. De acordo com o artigo 15, o ressarcimento dos investimentos realizados para prestação de determinados serviços ancillários está condicionada a autorização prévia dessa agência após justificativa respaldada em estudos do INS. Todavia, no presente caso, o CEP da OHE Telespíris já se encontra operacional. Segundo o parecer de acesso à conexão do HTL Espíris à rede básica, se dá via o barramento de 500 KV da substação Paranaíta por meio de uma linha de transmissão de circuito duplo com cerca de 7,5 km de tensão, havendo a possível perda de sincronismo das unidades da usina na eventual contingência de um dos dois circuitos da linha Paranaíta Cláudia. O mesmo ocorrendo com a OHE Co-Líder, que compartilha o mesmo sistema de transmissão do OHE Telespíris, o que motivou a implantação de CEP para o corte de geração nessa área. Portanto, o fato de o CEP já estar em operação não afronta o dispositivo normativo, pois em 2013 o INS demonstrou necessidade à instalação do CEP conforme o parecer de acesso da usina rede básica e, segundo o INS, a implantação do CEP é imprescindível e deverá permanecer operacional até a entrada do terceiro circuito de 500 KV entre as subestações Paranaíta e Cláudia e Paranatinga e Ribeirãozinho. Em relação à necessidade de aprovação do custo, após a análise das informações apresentadas pelo empreendedor com base no Banco de Preços de Referências da ANEL, um banco de transmissão aprovado pela Resolução Amalogatória 758, a SRG reconheceu o ressarcimento do valor de R$ 584 mil. Em contestação, a CHTP arguiu a pertinência do uso da Resolução 758 com base nas análises realizadas pela SRG alegando que a referida norma é atinente às concessionárias de transmissão de energia elétrica e empreendimentos típicos de transmissão. O questionamento não foi acolhido pela SRG com base em precedente do uso deste banco de preços em situações de ressarcimento da concessionária de geração quando a implantação do sistema de proteção, requerimento administrativo interposto pela Santo Antônio NGSA que foi de minha relatoria e de acordo com o voto do parágrafo 22 para este discurso a SRG seguindo o posicionamento de outros processos optou pela utilização do banco de preços de referência da ANEL autorizado pela Resolução Amalgatória 758 para o ciclo 2013-2014 essa alternativa já foi utilizada para fim de ressarcimento do CEP instalado pela SAI e objeto da deliberação pelo colegiado desta agência assim a partir das atividades reconhecidas para fim de ressarcimento a implantação da CEP a SRG calculou a montanenização devido a concessionária conforme a metodologia de cálculo prevista na própria resolução cujo resultado está apresentado abaixo em conclusão o valor a ser ressarcido da CHTP pela já realizada implantação do CEP do H.E. Telespiris seria de R$ 766.471,76 Então diante do exposto que com os processos 48500-0031-14-2017 de 53 voto por autorizar o ressarcimento da companhia hidrelétrica Telespiris e CHTP quanto aos custos encorridos da implantação de serviço SILAT Sistema Especial de Proteção pela usina Telespiris no valor de R$ 766.471,76 é o voto Em discussão Bem, eu aqui tem uma disparidade muito grande quer dizer eu não sei se a SRG pode esclarecer assim o que isso tem sido comum em outro CEP uma aqui nós estamos falando de um pleito de 2.452 2.452.000 está sendo reconhecido 766 ou seja alguma coisa menos do que um terço do que está sendo pleiteado quer dizer esse banco de preço ele está de fato ele é representativo dos custos da instalação desse CEP ou é um caso isolado desse aqui que dá essa disparidade assim aqui é um problema que em alguma medida vem ocorrendo de um CEP ser demandado pelo NS antes de uma discussão prévia com a gente sobre o valor o CEP é implantado e depois aparece o ressarcimento do valor a prática da área é fazer a auditoria contábil dos custos de compra de equipamentos então ou seja aqueles custos são efetivamente reconhecidos e usar o banco de preços para aquelas atividades engenharia montagem administração então se usam os percentuais do banco de preço relacionados a essas atividades extra para chegar no valor tem alguns casos que tem sim disparidade não é na maioria dos valores e algumas situações os valores são próximos ao pedido aqui basicamente a grande disparidade está no valor da montagem se você pegar aplicar 7% sobre a compra o valor vai dar em torno de 50 mil reais e tem uma nota fiscal de uma montagem de em torno de um milhão e meio de reais um milhão e 65 reais então basicamente está residindo grande parte dessa diferença nessa montagem o que é muito difícil de ser avaliado da montagem como algo diferente da compra de equipamento que eu tenho a nota fiscal posso mandar um auditor fazer uma auditoria do valor no caso da montagem a gente não tem como fazer esse rastreamento por ser algo que já foi feito ainda ou seja não foi dada a oportunidade de discutir isso previamente olha eu tenho uma situação aqui que a minha montagem é mais complicada que exige certas particularidades que não estão presentes em outros casos e por isso no meu caso seria um caso diferente então a gente não teve essa oportunidade a gente está olhando fazendo a análise depois do ocorrido mas assim não é comum ter diferença significativa a gente tem o caso de Santo Antônio teve alguns casos de Giral também e os valores ficaram menores mas próximos ao valor pleiteado em relação ao argumento de que teria ficado uma tranche de fora que ao analisar os valores do contrato da Voit só teria olhado a segunda parcela não foram foram olhadas todas as parcelas não tem como que é da segunda tranche só para você pode você pode usar o que eu mostrei ele é o seguinte aquela tabela ela usa o valor de equipamento e joga os percentuais em cima pelo contrato EPC ele é faturado em duas parcelas uma parcela é o principal e a outra é o complemento da equação paramétrica então aqueles 440 que estão lá ele representa só parte do principal onde foi tirado engenharia montagem tudo e deixado só os 440 e em cima desses 440 foram aplicados todos os demais percentuais e a segunda parcela que faz parte do contrato que também foi apresentado e está no processo que compõe o preço do equipamento total que foi pago essa não foi considerada para compor aquele valor básico que seria os 440 para aplicar os percentuais em cima essa segunda parte é a parte da montagem que a gente não usa o valor aprovado usa o percentual regulatório da resolução 758 é por isso que eu fiquei com essa dúvida porque de fato conhecemos que o CEP é uma situação indesejável porque o agente quando participou do processo ele não tinha essa enfim essa obrigação mas depois surgiu essa necessidade claro o INS solicitou e o agente não está não se nega a fazer porque ele entende a importância para o sistema mas assim fica um certo desconforto porque se o agente de fato gastou 2 milhões e 400 ele é ressarcido só de 700 fica um negócio incoerente porque como você falou o mundo ideal seria ter uma referência de preço prévio e tal mas isso não foi possível por outro lado também não queremos cair na armadilha de ser um serviço pelo custo de ter que auditar validar nota fiscal por nota fiscal aderência do gasto com aquele tipo de serviço que foi determinado mas assim talvez o banco de preço por isso da minha pergunta tem mesmo alguma dificuldade de conseguir capturar todas as particularidades de cada caso é um caso então a minha meu certo incômodo aqui é essa disparidade está muito grande e isso significa um custo que o agente encorreu para atender uma determinação uma associação lá do INS e acaba não tendo cobertura para ele mas o meu a gente usa o banco de preços para os custos indiretos é isso é indireto só os indiretos mas eu sei o problema está no indireto é mas só uma informação o banco de preço ele é usado na transmissão também para CEPs também na transmissão de valores dessa monta e é usado e assim existe sempre o questionamento da reavaliação do banco de preços a SCT tem sempre trabalhado na melhoria dessa questão do banco de preço mas ele é usado na transmissão e esse questionamento existe de forma geral do banco de preços não especificamente sobre a não utilização dele para CEP por exemplo que geralmente tem valores menores comparados com outras obras de transmissão sim mas mesmo na transmissão é bastante comum o questionamento porque o grande segredo do banco de preços é saber o quanto ele é representativo daquele tipo de investimento que às vezes tem características próprias e a dinâmica da sua atualização isso eu entendi que a parte de materiais você de equipamento você não usa o banco de preços você usa o caso concreto o análise do custo incorrido agora aqui o que chama atenção que a disparidade está exatamente nessa parte de montagem e o que se alega é que talvez ele não está representativo disso mas você está dizendo que isso não é uma situação comum normalmente a disparidade não é tão significativa aqui tem uma situação bem desculpa Tiago você ia fazer a gente aqui tem dois problemas que eu acho que talvez justifique o análise um pouco melhor uma questão de saber se está de fato todos os custos colocados porque essa é a base em relação aos custos indiretos essa é a melhor metodologia que a gente tem e aí eu uso essa porcentagem e ela é muito aderente para obras grandes quando a gente chega em obras relativamente pequenas aí você aplicar uma porcentagem de 7% dá um valor de 45 mil que de fato parece algo que não faz muito sentido agora eu também não vejo muito sentido num valor de um milhão de montagem comparado com investimento de um milhão 100% de valor de montagem isso talvez tenha alguma coisa a ver com a necessidade de fazer muito rápido de mobilizar aqui muito grande para ter o parecer do acesso aí já é alguma coisa isso fica difícil de reconhecer agora dessa argumentação existe já na nossa agenda regulatória rever o banco ok agora da argumentação aqui aí eu acho que não sei se deixa para o recurso ou se dá mais uma oportunidade para ele demonstrar que existe uma parcela do contrato que é equipamento não reconhecida na base porque aí é aquela questão do ele tem um contrato lá que é de um milhão e cem mais ou menos da Voit está sendo reconhecido 530 então só 50 eu acho que talvez esse justifique uma retirada de pauta para checar isso ou deixar para o recurso também porque o método é esse Tiago é nesse ponto que eu estava me referindo quando às vezes o banco de preço não consegue retratar situações assim muito eu lembro das considerações aqui do diretor Reiv que dizia que realmente o banco de preço quando você faz uma obra muito pequena que a correlação entre o equipamento direto e o custo indireto não é comum como uma obra grande por exemplo quando tem que desmontar alguma coisa eu estou fazendo um outro comentário o banco de preço por vezes não consegue refletir isso é essa a minha dúvida entendeu por isso que não são tantos casos assim eu acho que tem que ter uma metodologia de referência mas eu acho que há necessidade de debruçar um pouco mais bem quanto a eu particularmente acho que se fosse possível fazer uma uma enfim uma complementação da ANAS desses argumentos que foram colocados eu acho que seria seria oportuno né tá eu posso eu retiro o processo de pauta então gente eu para dar uma olhada nessa questão de uma nota fiscal não reconhecida como relator do recurso eu diria sábia decisão sábia decisão deve ser ok então retirado o processo de pauta próximo depois de pauta de pauta